Quem aqui do Nordeste, né, é daqui, gosta de carnaval, certamente já se deparou com uma das obras desse artista pelas ruas da nossa capital, Maceió. A repórter Mônica Hermírio vai mostrar pra gente agora que aqui, também em Maceió, existe especialista na arte de fazer bonecos gigantes. Vamos acompanhar agora. Quem pensa que os bonecos gigantes são exclusividade de Olinda, em Pernambuco, se engana. Aqui em Maceió, no bairro do Poço, tem um artista que é referência na construção, na confecção desses bonecos, que aqui no estado passam a se chamar bonecos de Alagoas, bonecos de Maceió. E a gente veio até aqui pra conhecer um pouquinho desse artista e da arte dele. Vamos lá? Jamerson Costa é um dos artistas plásticos mais renomados do estado. Ele é referência na criação dos gigantes do carnaval e de muitas outras esculturas bem conhecidas dos maceioenses e dos turistas, como o Arco de Corais, que virou o ponto turístico na Praia da Ponta Verde. Mas, para ser a referência nos bonecos gigantes, a história do Jamerson começou lá atrás. Eu falava um ano, mas morri no Rio de Janeiro há 15 anos e lá eu comecei a ter interesse sobre arte, em geral. Não só escultura, mas também a parte de grafito, que foi onde eu comecei. Fazer fotos, fotografias. E aí eu passei 15 anos no Rio, de lá vim pra Capa Maceió e aqui eu comecei a explorar mais essa área de arte, principalmente a escultura do boneco de Alagoas. Foi no barracão das escolas de samba que você foi o pontapé inicial? Foi. Lá é a Padre Miguel, eu ia lá, era molecote, ia colhar, reinava um pouquinho lá e tal. Mas a oportunidade eu tive aqui mesmo, na escola daqui, que é gaviões, jangadeiros, o nido do poço. Então aqui foi que eu comecei a amadurecer essa área artística, que é a questão das esculturas, dos bonecos. Hoje, o grafiteiro, professor de Muay Thai, artista plástico e bonequeiro, se dedica o ano todo à arte dos gigantes. Mas é no carnaval que a magia acontece. É no detalhe, talhando centímetro por centímetro do isopor, lixando as esculturas, que os personagens ganham vida. Porque eu abranjo não só a escultura, é o grafite, caricatura, escultura, escultura de ferro também, grande, pequeno porte. Então, graças a Deus hoje, eu consigo trabalhar todos os dias dentro dessa área, né? E uma curiosidade, quase todas as escolas de samba e blocos que desfilam com esculturas ou bonecos gigantes, aqui em Maceió, já passaram pelas mãos do Jamerson. É muito gratificante, né? Eu sou meio tímido, eu fico muito assim, longe, de longe olhando, né? Ah, tu fez e tal, é, foi o que eu fiz. Sou muito assim, meio assim, neutro, né? Na parte de divulgação, mas eu fico lá de longe olhando, pô, fiz aquilo ali. Quem me conhece, pô, tu que fez, Jamerson e tal. E aí eu me sinto muito, é uma emoção muito gostosa, né? Saber que meu trabalho tá sendo bem admirado, né? E é aos pouquinhos que o que parece impossível toma forma. Isopor e fibra de vidro se transformam em números e até torneiras gigantes. Dragões tomam vida e personagens gigantes ganham as ruas. É pelas mãos do Jamerson Artista que o isopor vira obra de arte.